Olá pessoal, hoje estamos então aqui para ver uma box que me foi enviada pela B-Link e é a B-Link GT1, que é uma box da B-Link com o processador Octa-Core AM-Logic S912. Como se pode ver, a caixa é bastante simples, não temos assim nada de especial na parte da frente, só temos a indicação da B-Link e Create a Simple Lifestyle. Como se pode ver, temos a informação básica da box, portanto podemos ver qual é o modelo, o GT1. Temos então o AM-Logic S912 Octa-Core, o GPU é a Mali-T820 MP3, temos 2 GB de RAM, 16 GB de ROM, Ethernet é gigabit, Wi-Fi tem a indicação de ser a BGN-AC, é dual-band, temos o 2.4 GB e o 5.8 GB, Bluetooth 4.0 e Android 6.0. Utilizam uma adaptada de 5V 2A e depois temos a indicação do que é que vem dentro da caixa. Logo ao abrir a caixa podemos ver que tem assim uma apresentação bastante simples e bem composta. Temos então a box propriamente dita, ela é bastante pequena, como podem ver aqui em comparação com a mão. Antes de continuarmos com a box vamos ver o que é que temos lá dentro. Temos então aqui um pequeno manual que eu nem considero de instruções. Podemos então encontrar o cabo de HDMI, um Ice-Speed Cable. Vamos encontrar também o transformador. Posso dizer que ele é muito pequeno, não sei se tem ideia do tamanho, mas é realmente pequeno em comparação com a maior parte dos transformadores que vejo para este tipo de boxes. E é de 5V 2A. E depois de lado, vamos ter aqui também o comando. Só para confirmar. Utiliza duas espelhas de tipo A. É de infravermelho. E como se pode ver é um comando bastante simples também. Temos aqui para ativar o rato, desligar, ligar e ir para o home. Depois os direcionais, botão de OK. E voltar, menu e volumes. Acaba por ser o básico para utilizar como Media Center. E basicamente é isto. Agora se passarmos para a box, como se pode ver aqui, temos uma película protetora que eu vou remover. Tem um aspecto brilhante e bastante diferente do tipo de boxes. Ela é em plástico. Plástico brilhante. Temos aqui a indicação da B-Link. Aqui temos esta parte que faz parecer metal. Ou seja, alumínio, mas não é. E na parte de baixo é um plástico aborrachado com umas saliências para fazerem de pernos. Portanto, vamos ver então. Na parte de cima temos a indicação da B-Link. Temos este padrão que por acaso é bastante interessante. Diferenciado das outras boxes. Na parte de frente não vamos ver nada. Deste lado também não. E deste lado temos então entrada USB e microSD. Por trás temos a entrada de energia, USB, uma HDMI, Ethernet Gigabit e a saída de áudio óptico. E basicamente é isto. Está assim feito o unboxing. Vamos passar então a abertura da box. Vamos então abrir a B-Link. Como se pode então a parte de baixo tem esta peça metálica com o que parece ser aqui uma massa de arrefecimento que está em contacto com esta placa de alumínio que está a tapar o processador. Eu vou tirar o resto da bordo. Podemos então ver que quer o processador, quer as memórias RAM estão tapadas dos dois lados. Deste lado podemos então ver a indicação de GT1, S912, 2 GB de RAM, 16 GB de ROM e temos aqui a indicação da bordo. Aqui podemos ver que temos a antena Wi-Fi em contato com este pequeno pad para fazer da antena. O que explica que o sinal poderá não ser o melhor a 100%. Temos aqui o receptor de infravermelhos. Podemos ver aqui mais uma indicação do EMC. É um 4C com indicação de 16 GB. Temos aqui o nosso chipset Wi-Fi. Apenas tem a indicação de AI e GAL. E podemos ver aqui o nosso chipset para o Ethernet que é um Realtek 8211F. E basicamente em relação a esta bordo como podem ver ela é bastante simples e conseguimos tirar esta informação. Está assim feito o unboxing e o teardown. Qualquer questão como sempre deixem nos comentários. Subscrevam o canal para receber mais novidades e até à próxima. Tchau, tchau.